Olá, minhas melanciais lenas do meu Brasilzão! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô assim, maravilhosa, porque eu acordo assim, já falei isso pra vocês no Instagram. Olha quem tá ali atrás, o Pedro! Ah, mais conhecido como JP, para os íntimos. JP das novinhas, boladão. É, boladão e tá achando que a gente não sabe. Amar, só caber que o bodezinho tá pro surto. Corta essa parte. É, queria dizer pra vocês que tamo aqui no engarfamento, porque nós estamos indo para onde? Bienal. Bienal! E eu vou vlogar pra vocês e sair pra gente parar a Bienal. O Thiago tá dirigindo meio boladinho. Mas eu não tenho que ficar boladinho, porque nós estamos indo para Bienal! Eu tô aqui, tô doentendo, mas é isso. Quando chegar lá, eu vou filmando pra vocês. E é isso, tá um sol maravilhoso e nós estamos indo pra lá. E no decorrer eu vou filmando pra vocês, um beijo e abraço. Então, voltamos depois de uma hora depois no trânsito. A gente chegou aqui na Bienal. Aí agora a gente vai... Chegamos na Bienal não, estamos indo estacionar. Por aqui, vamos ver. E chegando lá eu mostro pra vocês. E agora o sol me apagou, né? Só ficou só óculos aqui. Agora o João Pê. E daí eu vou mostrar pra vocês o João Pê. Tá arrancando meu cabelo agora. Depois eu mostro pra vocês. Mas, gente, um zigue-zague aqui. Um zigue-zague. Não chega nunca nessa bilheteria. Mas tá amanhã. Agora sim, gente. Ah, vamos lá. Nossa, minha carinha galinha. É, povo, estamos numa saga agora atrás de um livro pra João Pedro chamado Animais, alguma coisa. E cara, que é muito grande. Então a gente já tá indo pra outro pavilhão. Minhas melancias lindas. Olha quem tá ali. Olha o Magali com a melocéia. Gente, até agora a gente não achou este livro. Achamos a coleção inteira. Mas o livro que ele quer não tem. Tama ainda atrás. Gente, olha que lindo. A princesa é uma beleza. A princesa, gente. Olha. O que você acha que eu sou? S. O que você acha? O que você acha que eu sou? S. Por que só três tem coroa e a outra é na casa? Essa? Ou essa? Essa é a de fora. Foto, por favor. Tira o braço. Quase teve um troço aqui em João Pedro, porque ele achou lindo! Muito barato aqui. Você achou barato? Acho que não. Muito barato ou barato? Barato. Barato. É pequeno. Muito legal. Aqui tem um espaço para leitura ali atrás. E tem um espaço para pesquisa. Se você não achou aqui, você pode pesquisar para ver se tem aqui, entendeu? Entendeu, né? Não. E é isso. Vamos procurar mais livros, porque aqui não tem um livro que eu quero. Um. Na verdade, tem isso aqui. Ela não terminou, aí como é que ela vai ler? Exato. São Pedro feliz, contente, com sua afeição mudada, porque ele encontrou o livro que ele tanto queria. E up! No caso, o Thiago está carregando, porque o Thiago confiscou. Confiscou. E é isso. Agora eu vou atrás dos meus livros, porque até agora eu não achei. E fazendo meu filme 3, mais barato. Porque a gente tem muita coisa legal aqui. Além de João Pedro bebendo água. Fazendo garrafa. E eu vou dar uma olhadinha. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. daму! E aí, gente, estou aqui na editora de'talọcultura. onde a Evelyn Hagley vai estar aqui amanhã, que amanhã é dia 7, né? Eu não vou estar aqui, mas eu vou levar o livrinho dela, tá 20 reais. Amei. Amei. Comprei Babados da Minha Vida de Evelyn Hagley e ganhei uma cadernetinha de anotação. Dorei. Eu ia comprar o da Raca, mas como o Thiago sabe, eu não consigo ler tudo. Ainda tem uns livros lá na cotação pra ler, então... Vamos ver, depois eu compro o da Raca. Mas tava barato, 20 reais qualquer livro. Eu achei barato, porque costuma ser caro na livraria, né? Então vamos olhar mais. Pai, tem até um negócio da editora da Marinha aqui, ó. Vendendo livros da Marinha lá. O senhor ia gostar disso, na verdade? Eu ia adorar isso, com certeza. Porque a gente tem muita coisa aqui. Poxa, eu queria muito o autógrafo da Evelyn Hagley, cara. Isso é muita sacanagem. Eu não poderia vir aqui amanhã. Mas eu falei. Mas ok, a vida é certo. Entramos agora aqui no stand da Sarayva. E... No... 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 Vamos ver se aqui eu acho o meu livro. Tá? Gente, parei aqui pra ouvir uma poesia de quem? Augusto. Do Augusto. O nome dessa poesia é meu Brasil. É... Começa assim. Brasil. Terra de encantos mil. País tropical. Tem paisagem sem igual. Brasil. País da miscigenação. Onde raças se misturam. Mas nem todos comungam na mesma opinião. Brasil. Da democracia, a agonia. Da nobreza, a pobreza. Da alegria, a tristeza. Da honestidade, a corrupção. Brasil. Pátria amada, mas não valorizada. Cheia de encantos e escândalos. Terra onde tem palmeiras. Flamengo ou Flamingos. E outros também. País de terra boa. O que se planta, colhe. Mas o que estamos plantando? O que queremos colher? Apesar de toda a sua provável destruição, ainda há esperança na nação. Afinal, brasileiros têm raça. De plantar, colher e lutar. Salvemos nossa pátria. Salve, salve. Com reciclagem de atitude. Valores e seus sabores. Esse texto fala sobre o que o nosso Brasil tem pra crescer. Nosso Brasil tem todas as armas pra crescer. Nós temos de tudo. Tudo que outros países queriam, nós temos. Mas muitas pessoas não sabem cuidar do que nós temos. Muitos não sabem, sabe, assim, cuidar, ter um zelo com aquilo que nós temos. É muito difícil acharmos pessoas assim, que como você, parou pra ouvir. Muitos hoje não querem mais saber de livros, de poesias, que falam sobre a realidade. Nós temos armas, nós temos tudo pra crescer. Nosso país é um país bonito, lindo. Um país que pessoas de fora querem vir pra cá. Muitas pessoas dos Estados Unidos já vêm pra morar aqui. Que aqui é um país bom. E nós temos muito a crescer. O negócio é pessoas que querem que o país cresça, entrem pra que tudo reaja, tudo saia muito bem. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, adorei. Fala muito bem, irmão. Continue assim, cresça assim. Porque o futuro da gente é o estudo. Meu pai diz que o único bem que ele pode me dar é o estudo. Adorei. Muito obrigada. Um beijinho aqui, todo mundo aqui, ó. Todo mundo também. Temos aqui no programa. Será que, João, roda a roleta, João. Roda a roleta, será que vai dar o mesmo, será que vai dar o mesmo? Será, João, tá na expectativa? Será, será? 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 Só não, não falho, mas tá roubando. Bom, gente, compramos os livros que a gente queria. E ganhei um quadril grátis. Exato. E agora a gente vai embora. Eu tô verde. Olha, eu tô verde. Tô mesmo. Você tá verde também? E agora a gente vai embora. O rapaz tá falando aqui, né? Me atrapalhando aqui no vídeo. É enorme aqui. Só que a gente vai pra Niterói. E lá a gente come. Então é isso. Chegando em Niterói eu mostro pra vocês. Gente, estamos indo embora. João aqui, Tiago ali, comendo pipoca. Agora eu vou mostrar pra vocês que lua linda. Então, gente, chegamos aqui no Plaza. Isso aí, João Pedro vai pagar a conta. Já saiu daqui. A gente tá esperando pra entrar aonde? A gente tá entrando no Outback. A gente tá esperando aqui. A gente tá esperando. e quando a gente estiver lá na mesa eu falo pra vocês. Você quer aparecer, querido? Eu te mostro. Olha aqui. Aqui? Beijos. Vamos abrir a roda. Do nada. Do nada. Enfim. Depois de muito tempo a gente conseguiu entrar. E agora eles estão brincando. Dentro do Outback. E a gente vai fazer o pedido. Foi atacado. E depois eu volto aqui. Eu amo esse pão do Outback. Amor. Muito. A gente já pediu chegar o mais próximo. Gente, chegou a nossa comidinha. tá todo mundo já atacando aqui. Nem esperando pra eu gravar. Olha aí. Corte fome. Corte fome. Tchau. Tem que gravar o videozinho. Eu quero comer. minhas melancias. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Os dois bonitinhos, por favor, dá pra vocês desaparecerem? Tiago. Tchau. Tchau. Acabou, fechou. Olha, gente. Tamo indo. Dá tchau. Você quer dar tchau? Tchau. Como é que fala? Não é só dar tchau. Até mais tarde. Compartilha. Curte. Mostra pros amigos. Direito, jupito. E eles estão aqui fazendo bagunça. Um beijo, minhas melancias lindas. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Tchau. Mas a escada rolante ali... Você não vai terminar o video logo, não? Não. Que mania.